Ir em frente com determinação, não se desviar do alvo. Seja forte e confiante e corra atrás dos seus objetivos. Suas conquistas e vitórias dependem de você. O título para nossa reflexão no programa de hoje é Dê sempre o seu melhor. Quando nos comprometemos com o melhor de nós mesmos, só coisas boas acontecem e o êxito é inevitável. Tem coisa melhor do que ir dormir com a sensação de dever cumprido e motivado para acordar no dia seguinte e fazer ainda melhor do que foi feito no dia anterior? Quando você aprende a gostar do que faz e encara aquilo como um projeto de vida, como algo que te traz, além da realização profissional, a sua realização íntima e pessoal, tudo fica mais fácil, mais leve e até mais divertido de fazer, mesmo em frente aos problemas e adversidades que existem para todos e em todas as áreas de atuação. Você só precisa encontrar a motivação dentro de você e mantê-la viva, pulsante, não importa o que aconteça, porque é a força do trabalho que impulsiona o homem para as suas maiores conquistas. E eu acrescentaria dizendo que o trabalho te mantém vivo, é verdade. Aliás, quando eu leio a Bíblia, livro de Gênesis, ou seja, o começo de tudo, é tão interessante observar ali o processo da criação, Deus vai criando tudo de uma forma tão maravilhosa, ele cria o homem, o macho da espécie, vamos dizer assim, e só depois ele cria a mulher. Para nós, claro, que cremos no criacionismo, porque para quem crê no evolucionismo, de repente pensa um pouco diferente, se não muito diferente. Mas vamos nessa toada aí, vamos nessa linha do criacionismo. Deus cria todas as coisas, de forma maravilhosa, cria o homem. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus deu ao homem, antes de entregar ele à mulher? Deus deu trabalho para o homem. Isso mesmo. Deus deu trabalho. Trabalho é bênção. Trabalho, eu disse, te mantém vivo. O doutor Miles Monro falava uma coisa muito interessante, eu já citei ele aqui diversas vezes, e creio eu, você que me assiste, deve ter participado de palestras com ele, ele vinha sempre ao Brasil, e era muito bom ouvir o doutor Miles Monro. Ele tem dezenas e dezenas de livros escritos, só livros, mas assim, bombásticos mesmo, livros de uma reflexão profunda, a respeito da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E o doutor Miles, ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim, a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver sem um propósito. Já pensou que coisa tremenda? Como isso é forte, como isso é profundo. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver sem um propósito. E o propósito é tudo. Eu creio que eu e você, todos nós, estamos aqui nessa terra, cumprindo um plano e um propósito de Deus. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui para preencher um espaço vazio, não. Não há casualidade com Deus, existe causalidade. Eu creio que estamos aqui por causa do plano e do propósito que ele tem para mim e para você. E lembrando aqui o nosso saudoso Ayrton Senna, certa vez, assistindo uma entrevista dele, ele disse assim, eu sou uma pessoa muito feliz porque eu me divirto naquilo em que trabalho. O trabalho que Deus criou para o homem não é um trabalho para fatigá-lo, não é um trabalho para deixá-lo oprimido, não é um trabalho para deixá-lo depressivo, não. É um trabalho para que produza alegria. E tudo que você faz com alegria, como no texto, você faz bem feito. E você sempre quer fazer melhor. E na vida é assim. Então procure aproveitar cada oportunidade que Deus te dá. Procure sempre fazer o seu melhor. Dê o seu melhor em todas as situações. Às vezes, quando eu vejo uma coisa mal feita, uma coisa que foi produzida com as mãos, eu olho e digo assim, as mãos que fizeram um mal feito poderiam ter feito, bem feito. Você concorda comigo? Às vezes, você vê algumas coisas e diz, gente, mas isso ficou tão mal feito. Por que a mão que fez mal feito não fez bem feito? Alguém pode dizer, não, mas a pessoa não sabia fazer. Não, não é. Às vezes, coisas tão simples. Procure sempre fazer o seu melhor. Dê o seu melhor. Faça a diferença no meio em que você atua, no meio em que você trabalha, no meio em que você vive. Faça a diferença. Seja uma referência. Seja sempre uma influência positiva. Seja sempre daquele tipo de pessoa que as pessoas gostam de estar junto delas. Faça isso. Eu creio que Jesus era assim. Por isso, ele juntava multidões ao redor dele. Jesus era aquela pessoa que eu imagino, ele tinha um imã, sabe? Trazia as pessoas. As multidões vinham até ele. Eu creio que era exatamente por isso. Jesus fazia as coisas com excelência. Seja sempre excelente naquilo que você faz. Costumo dizer que no campo do trabalho, por exemplo, um excelente não procura trabalho. Um excelente é sempre procurado para trabalhar. Seja sempre excelente, porque com certeza tem alguém te observando, tem alguém te vendo, tem alguém pensando em te contratar pela excelência que você é, pelo bom trabalho que você faz, pela boa pessoa que você é. Ok? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.